Música Esse evento foi idealizado para todo profissional do direito que deseja se manter no mercado. No cenário que nós vivemos hoje, o que acontece? Os profissionais que têm a formação jurídica acabam debandando da profissão em razão do volume de profissionais que nós temos no mercado. Em razão disso, muitos acabam se frustrando porque idealizam uma coisa e acabam encontrando outra realidade. E justamente por isso que eu costumo brincar, que eu acredito que advogar é para heróis, porque persistir na carreira jurídica, mesmo diante desse cenário, realmente é uma luta diária. Então, esse evento foi idealizado para todo mundo que, de certa forma, tem algum relacionamento com a área jurídica, sejam os acadêmicos de direito, os jovens advogados, os advogados mais experientes, os concurseiros e os curiosos também, claro, porque o evento também vai ter uma proposta muito empreendedora e também falaremos muito a respeito de tecnologia e como ela tem impactado no nosso dia a dia. A proposta é falar da advocacia moderna. Por essa razão, nós trouxemos palestrantes de diversos lugares do país, temos profissionais vindos do Nordeste ao Sul para trazer um conteúdo específico retratando a realidade atual da advocacia, o que se espera da advocacia no futuro com todos os seus aspectos, inclusive tecnológicos, como eu disse anteriormente. Nós teremos, por exemplo, Lara Selen vindo do Paraná para falar a respeito de gestão, dos impactos da gestão no modelo atual de advocacia. Teremos a doutora Gabriela Barreto vinda do Ceará para falar a respeito do empreendedorismo jurídico, do século XXI. Doutor Afonso Facileo, este vim de São Paulo para falar a respeito do marketing jurídico, como, quando e onde fazer, uma vez que nós temos uma certa crença com relação ao marketing em razão do nosso código de ética. Muitos profissionais acreditam que não podemos fazer marketing, então ele vem trazer esse conteúdo para desconstruir essa crença. Professor Cristiano Sobral vem falar a respeito da advocacia 5.0, o novo modelo da advocacia, enfim, dentre outros tantos temas que também são relacionados ao empreendedorismo, como, por exemplo, o Joel Moraes, que embora não seja na área jurídica, falará a respeito de construção de autoridade e escalabilidade, como nós enxergarmos a nossa advocacia como uma empresa e fazê-la escalar de certo modo. A ideia é suprir uma necessidade que, na verdade, a graduação não mostra. Então, como a graduação fica muito focada na parte técnica, ela esquece de mostrar alguns outros conceitos que são extremamente importantes para a nossa vida e para o nosso dia a dia. E a minha ideia, com a minha palestra com o tema Investir é um Hábito, é mostrar para os advogados que eles podem, sim, fazer com que o dinheiro que eles ganham na profissão seja aplicado de uma forma inteligente e que o investimento na vida deles se torne algo corriqueiro e um hábito de forma bem tranquila e sem tabu. Eu ia de educação financeira, né, e também agora eu me especializei na área de assessoria de investimentos através de um escritório de uma grande corretora, né, que no caso é a XP. Então, eu venho já há um ano fazendo esse trabalho de assessoria e dentro desse público que eu atinjo, eu trabalho bastante com profissionais autônomos, incluindo os advogados. Olá, pessoal, meu nome é Tássia Prado e eu acho que não poderia não começar esse vídeo falando da importância que é um evento como essa imersão do Heróis do Direito aqui para a Baixada Santista. Primeiramente, eu fico muito honrada de estar participando, acho que essa idealização da Larissa foi sensacional, enriquece não apenas a nossa sociedade, mas a nossa categoria, a advocacia e, em especial, os jovens advogados. Um evento como esse, de tamanho avalia principalmente pelo fato de que a faculdade não nos forma empreendedores. A gente sai da faculdade com capacitação técnica em direito, mas falta um conhecimento sobre empreendedorismo e é isso que o evento traz. Sem sombra de dúvidas, um evento pioneiro aqui na Baixada Santista. É uma honra estar participando, poder palestrar e conversar um pouquinho sobre rede de parcerias na advocacia. É um tema que, para o jovem advogado, e não só para o jovem advogado, mas também para a galera aí que já está atuando, talvez não seja um tema tão antigo, mas que hoje está trazendo uma repercussão muito grande. Como você atuar em parceria com advogados que atuam em outras áreas que não da sua especialização e, assim, você conseguir ampliar a sua advocacia. Um evento desse porte traz para nós, principalmente os jovens advogados, como que a gente consegue entrar no mercado de trabalho, como se posicionar perante o cliente, como que a gente pode ter um posicionamento para receber o cliente, uma estrutura de escritório. Esse tipo de evento voltado para nós, jovens advogados, é ótimo, porque a gente sai da faculdade com a teoria. A prática a gente aprende é no dia a dia, de fato. Então, eventos desse porte, desse nível, como a Larissa está trazendo hoje aqui para nós, é importantíssimo, tendo em vista tudo isso que eu falei agora. Uma da minha palestra é Passei na OAB e agora, como vou começar a advogar, quais que são os primeiros passos que eu devo dar na minha advocacia para iniciar da forma correta. E aí eu falo um pouquinho sobre como abrir um escritório de advocacia, eu trago uma metodologia norte-americana de criação de startups, aplicada a isso, a iniciação de um escritório de advocacia, falo também sobre um gargalo que é prospectar os primeiros clientes na advocacia, enfim, de certa forma, até para criar uma observação, uma reflexão aqui, eu trago tudo aquilo que a faculdade de direito deveria ensinar para o jovem advogado sobre a advocacia, mas que ela não ensina. E aí a gente está conseguindo impactar aí muitas pessoas, inclusive espero que agora em Santos também, prazer estar aqui na Baixada, primeira vez que eu estou aqui. E é isso, a gente vai falar sobre iniciação à advocacia.